Mas, fazendo um parênteses, os sistemas de construção, eles não são importantes no meu tipo de arquitetura. Então, não é uma coisa, quer dizer, a não ser que o projeto peça isso, né? Mas, senão, ele é simplesmente o osso, ele não é a pele. Bem, alguém mais? Por favor. Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. Pelo final, a primeira, você tem um trabalho, quer dizer, tem um livro do Aurélio Martins Flores, que tem um trabalho, acho que junto com você, no livro dele. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse trabalho com ele, que tem uma arquitetura muito próxima, o tipo de arquitetura que você faz. E a outra pergunta, voltando um pouquinho ao que ele falou, na Bienal de Arquitetura que houve em Brasília, há um tempo atrás, o arquiteto Márcio Kogan, que já trabalhou com você, foi questionado a respeito das influências que ele recebeu. Você falou um pouco disso aqui no início da palestra, e ele disse que nunca teve influência de ninguém. Quer dizer, isso chocou um pouco a plateia. E, quer dizer, o fazer arquitetura também vem de estudo. Então, eu queria saber um pouquinho como é que é o seu estudo de arquitetura. Qual é o seu meio de pesquisa, como é que você trabalha isso? Qual era a primeira mesmo? Aurélio Márcio Kogan. O Aurélio Martins Flores, que é arquitetura mexicana, radicado no Brasil, excelente, é um grande mestre. Nós fomos sócios durante cinco anos, mais ou menos, ou seis anos. Foi por isso que você viu alguns trabalhos em conjunto, durante essa época. Depois, nossos caminhos se separaram, e eu segui o meu caminho, minhas ideias próprias. Mas, eu acho que tem muita coisa em comum, mas eu acho muito diferente o trabalho dos nossos trabalhos. Quer dizer, ainda mais com o passar dos anos. Quanto à segunda parte da pergunta, eu falei que eu sou super curioso. Então, eu tenho, desde a época do estudante, eu lia muito, via muito, e sabia do que estava sendo feito em arquitetura. No mundo inteiro, assinava um monte de revistas, comprava e tinha uma boa informação a respeito. Só que, as minhas referências, elas vêm de outras áreas. Então, lá que eu não tenha referência de arquitetura, tem arquitetos que eu adoro, evidentemente, como todo mundo. Mas, eu acho que eles não foram, assim, importantes na minha formação. Talvez porque eu não vejo a arquitetura, para mim, não é realmente uma religião. Não é a coisa mais importante da minha vida. Então, eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Quer dizer, antigamente, os professores diziam que, para você ser um bom arquiteto, você tem que tomar café da manhã, arquitetura, almoçar arquitetura e jantar arquitetura. Eu penso exatamente o oposto disso. Eu acho muito chato. Eu não acho muito chato, eu, pessoalmente, fazer uma coisa só. E eu não gosto muito de pessoas, em várias áreas, se você, às vezes, pega um ator de teatro, ele pode falar horas sobre teatro, mas ele não sabe nada de artes plásticas, não sabe de arquitetura, não sabe de moda, não sabe de música. E é muito chato isso. Eu sempre achei esse tipo de gente muito chato. Não os atores, especificamente, o Dom Moisés. Então, esse mundo nunca foi, assim, restrito para mim. Por causa dessa quantidade enorme de interesses que eu tenho. Por isso que eu acho que as minhas influências, elas vêm, com certeza, de outras áreas. E eu vou te dar um exemplo. Eu dei uma palestra, agora, no ano passado, na Bienal Internacional de Arquitetura, de Buenos Aires. E nessa palestra, porque eu acho, essa coisa que, às vezes, a gente faz em faculdades, universitários, eu, realmente, acho enfadonho ficar falando. Mas, nunca, nem como estudante, nunca gostei de ir nesse lugar, de ficar outra pessoa falando sem parar lá na frente. Acho muito chato. Então, desculpe. E aí, nessa palestra, aonde eu mostrar o meu trabalho como arquiteto, que também acho muito chato ficar passando imagens dos projetos de arquitetura, eu mostrei imagens das minhas influências. Então, eles tinham, evidentemente, que acho que ninguém entendeu, quer dizer, entenderam muito pouco. Então, tinha obras de artistas plásticos. Não tinha som, não tinha nada, não falava nada. Começava a passar uma série de imagens de artistas que foram importantes na minha formação. Aí, começava a passar, acho que passei seis cenas de filmes importantes, de cenas importantes desses filmes, para mim. Aí, tinha umas oito músicas. Então, aqui tinha um minuto, vamos dizer, de cada música. E tudo em silêncio. E assim que acabaram essas séries de projeções com essas ditas influências, eu passei rapidamente uns 50, umas 50 imagens muito rápidas, não de projetos, mas de detalhes dos projetos. Então, tinha um plano com uma parede, uma linha, uma árvore com um pedaço de tijolo. Eram detalhes das obras. E, realmente, eu senti que, na hora que as imagens surgiram, pelo menos para mim, ficou claro. As pessoas batiam ali e entendiam de onde essas coisas surgiram. Então, isso sem falar absolutamente nada. Porque, quem viu as imagens anteriores, percebia isso com muita facilidade. Então, eu tenho certeza que é por aí. Acho que tem alguém aqui. Por favor. Boa noite. Boa noite. Queria saber de você, mais especificamente, entre o cinema e a arquitetura, como você traduz essa sua característica de cineasta, seu trabalho de cineasta, na sua arquitetura, né? Como você transforma essas suas influências de artistas plásticos, de músicos, para a produção cinematográfica e para a produção arquitetônica? boa noite. Boa noite.